Fala, torcida do Fogão! Épa, hoje tem jogo do Botafogo, 23ª rodada, Botafogo e Londrina, no estádio Newton Santos, às 4h30. Vamos falar bastante desse jogo. E também vamos falar do CT do Botafogo, que mudou o projeto. Será apenas um CT de base. É isso mesmo, Anderson? Galera, hoje não tem edição, hoje não tem vinheta. Nós vamos direto para as notícias. Primeiramente, vamos falar de Botafogo e Londrina. O Botafogo hoje joga com Londrina às 4h30 da tarde, no estádio Newton Santos, pela 23ª rodada. Vamos ver, galera, como é que está o campo, o gramado. Depois de um tempo de tratamento, esperamos um gramado muito melhor para esse jogo de hoje. O estádio Newton Santos necessita, precisa de um campo melhor. O time do Botafogo, com alguns desfalques, inclusive no seu banco de reservas. O Anderson Moreira foi suspenso mais uma vez, está fora. Tivemos uma baixa de última hora, o Carly, né? Vai fazer muita diferença. E também temos o He-Man, que está suspenso, não está nem no banco de reservas, não pode estar, né? O time do Botafogo é Diego Loureiro. Lembrando que Diego Loureiro já tem dois cartões amarelos. Se ele tomar mais um, ele fica suspenso. E o Gatito querendo voltar aí. Diego Loureiro, segura esse cartão mais duas rodadas, pelo menos. Tá bom, meu amigo? Lateral direita, Daniel Borges. Canu, cara, Canu também está com dois amarelos. Fica no tomate, está fora contra o Náutico. Gilvan reaparece devido ao Carly não estar jogando. Gilvan, pelo amor de Deus, se concentra. Não faça M, faça o simples. E Jonathan Silva, do lado esquerdo. Jonathan Silva, está na hora de mostrar aquele futebol que você desempenhou aqui antes de ir para a Europa. No meio, Barreto, incontestável Barreto. Fez a melhor partida pelo Botafogo no último jogo. Pedro Castro, que na minha opinião tinha que ser o Yama, mas Pedro Castro. E o Xay, né? E aí do lado direito, Varley, também que está com dois cartões amarelos. Se tomar o terceiro, não joga contra o Náutico. Marco Antônio, do lado esquerdo. E Rafael Navarro voltando de suspensão. E eu espero que o Rafael Navarro esteja com a cabeça focada no Botafogo, pelo menos até o fim do ano. Esse é o time do Botafogo, galera. Pendurados temos o Diego Gonçalves, que está no banco. Diego Loureiro, Canu, Romildo e Varley. Fora, Carly, Hugo, Gatito, Ronald, Rafael, Moura e Romildo. Agora, o time do Londrina, galera. Londrina é Dalton no gol, Elácio na direita, Simon e Lucas Costa, os dois zagueiros, e Felipe Vieira, lateral esquerdo. Tarik, né? John Lucas no meio campo, os dois no meio campo. E aí um pouco mais à frente. Matheus Bianchi, o Celsinho ou o Gegê. Eita, Gegê, será? Lei do Ex não vai ter hoje, não. E o Marcelinho à frente no ataque. E lá na frente, Salatiel, o centroavante. O time do Londrina, ele tem desfalques. O César, Marcel e Vitor Daniel. Arbitragem, galera. Paulo Henrique, do Mato Grosso do Sul. Que ele faça uma boa arbitragem. Que ele seja honesto. Galera, o time do Londrina está na zona do rebaixamento. O time do Londrina precisa sair. Mas o time do Londrina sabe que esse jogo contra o Botafogo não é para vir de peito aberto. Então, eu acredito que o Londrina vai jogar no contra-ataque. É aquilo. O Botafogo tem que fazer um jogo parecido com o do Vila Nova. Parecido o primeiro tempo. Partir para cima. Abrir o placar. Administrar e fazer o resultado. Mas depois também. E é o mesmo técnico, né? O Luiz. Já que o Enderson Moreira, ele não será o técnico do Botafogo. Quem será? Vai ser o seu auxiliar. Correto, galera? Eu espero que ele não invente moda como ele inventou contra o próprio Vila Nova. É um jogo que o Botafogo pode tornar fácil. O Botafogo pode facilitar a situação. Eu acredito em 3x0 o Botafogo hoje. E vocês? Dê o seu palpite aí. Galera, o Botafogo muda o projeto do centro de treinamento e coloca foco nas divisões de base. Isso é um pedido dos Moreira Salles. O sonho da construção do centro de treinamento do Botafogo deu mais um passo rumo à realidade. Depois de viagens, estudos e reuniões, o clube mudou os planos para o Espaço Lunir, em Vargas Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E dará foco às divisões de base na nova estrutura que será montada. Depois de um tempo e espera os movimentos pelo novo CT foram retomados no início deste ano, após a reaproximação do clube com os irmãos Moreiras por meio da nova diretoria. Um grupo de estudos foi para Portugal com o objetivo de trazer na mala inspirações para a estrutura alvinegra. Quem viu a live ontem, quem viu o meu vídeo ontem, eu falei que o Botafogo vai tentar fazer um CT igual ao de Portugal. Sedes como a do Benfica e da seleção portuguesa foram vistas de perto por uma delegação que contou com a presença do diretor de futebol Eduardo Freelan. Os irmãos João e o Walter, torcedores do clube, são os patrocinadores do projeto. Eles garantiram ao Botafogo a compra do Espaço Lunir cerca de dois anos. Agora, um acordo com o presidente do Césio, montaram um grupo que desenha um formato para financiar a construção e a operação. Ao contrário do plano inicial, a ideia do momento dedica a CT da base. Nessa semana, os representantes de uma empresa portuguesa estiveram no Lunir. O encontro contou com a presença do Freelan, Walter Salles e outros envolvidos no projeto. Fotos foram divulgadas. Em conjunto ao Botafogo, estamos em desenvolvimento dos estudos preliminares para o CT da base. Galera, realmente será um CT de base. É uma coisa que eu agradeço aos irmãos Moreira Salles. Eles estão fazendo para o Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo tem que olhar para o profissional também. Não dá para o CT da base ser espetacular. Espero que seja. Isso aí é uma bola dentraça do Botafogo. Irmão Moreira Salles, obrigado por isso. Mas o Botafogo, ano que vem, não pode estar em 2022 treinando no anexo do Newton Santos. Espero que o Botafogo pense nas divisões dos seus profissionais. Já que está no Cefat, o Cefat tem uma estrutura muito boa. Já que a garotada, se Deus quiser, no final de 2022 vai partir para o CT, os profissionais podem ir para o Cefat, quem sabe? Ou daqui a um tempo, as divisões de base, o CT de divisões de base vira um CT integrado. São seis campos. Tem uma estrutura maravilhosa, o espaço no Nier. Quem sabe você não pode integrar e botar os profissionais lá também. Não dá para o time profissional treinar no CT, desculpa, no anexo do Newton Santos. Não dá mais, cara. Eu acho que o Botafogo tem que ver isso. Porém, como é que tu vai reclamar com os caras se os caras estão dando um CT para a gente? Agradeço, mas a diretoria abre o teu olho. Os profissionais estão passando perrengue no anexo do Newton Santos. Então, eu sei que as coisas vão começar devagar. Não é uma coisa de uma hora para outra. Primeiro, o Botafogo está estruturando a base para que a base dê frutas ao Botafogo, mas os profissionais também precisam de um olhar muito especial. Pelo menos é a minha opinião. E aí, galera, o que vocês acharam? O CT só de base? Vocês acham que os profissionais também poderiam estar lá? Meus amigos, Botafogo e Londrina hoje. Se liguem que depois tem live, tá? Tamo junto. Aquele abraço. Saudações, amigas. E, ó, fui. Valeu, pessoal. E aí, ó, pessoal. E aí, ó.